Lá está indo o Civo para buscar uma chave da cabana porque a gente começou a tirar as coisas de dentro da Kombi para trazer para cá e a porta só abre por dentro e por fora só com chave a gente deixou a porta encostada para abrir só que o Gulliver ficou lá dentro e ele quis sair e foi e deu uma patada na porta e fechou a porta e a gente ficou trancado para fora da cabana é isso aí Ei Gulliver, abre! Ai ai galera, vamos começar a tirar as coisas da Kombi trazer para cá porque a gente precisa dar uma geralzaça na Kombi assim, tirar tudo para fora limpar então a gente vai tirar as coisas de comida já vai deixar na cabana porque afinal de contas a gente vai usar hoje da noite a gente já vai fazer uma janta aqui na cabana faz dias que eu estou com vontade de comer uma lasanha e como a gente não tem forno na Kombi fica um pouquinho mais complicado então a gente vai aproveitar aqui e a Sandra e o Pato vem jantar com a gente então vai ser uma noite bem legal deixa eu mostrar para vocês a Pandi Ei Pandi, vem cá! Ei Pandi! Tudo bem! Ei garota! A gente está se mudando da Kombi Olivia para a cabana é por uns dias mas é uma mudança feliz para nós porque vocês já sabem que é o nosso regresso para cá a gente está voltando para aproveitar um pouco mais esse lugar que a gente tanto gosta e agora tem que tirar tudo dentro da Kombi para dar aquela geral e aí a gente começou agora com essa função Bora lá! Toda vez que a gente tira alguma coisa da Kombi a gente se impressiona na quantidade de coisa que cabe que a gente carrega né, muita coisa estamos organizando tudo aqui deixando um pouquinho mais com cara de casa e se organizando também porque hoje a gente já vai aproveitar a noite aproveitar muitos momentos que a gente quer viver aqui a gente vai se ajeitar ver o que mais precisa pegar no mercado a gente ainda quer sair um pouquinho com o Gulliver levar ele na prainha aqui no lago antes de ficar bonita a gente tem que ficar feia né e olha aqui meu cabeleireiro leilo cabeleireiro leilo leilo estamos aí fazendo as banhas estamos fazendo os retoques é galera, cabelos brancos chegaram na minha vida e aí tem que dar uma pintadinha né e aí o maridão está aí na lida deixando um pouquinho mais bonitinho né vai ficar lindo né vamos ver cabelinho todo olha o cabelo está feio né galera desculpa aí vou dar um emoji em cima assim para poupar vocês disso né mas faz parte da vida né aqui está saindo aqui está saindo o recheio de uma torta de bolacha bati agora enquanto esperava meu cabelo ficar pronto para poder lavar vou botar na geladeira agora para ficar bem geladinho depois vou montar uma torta de bolacha que eu ainda não decidi se vai ser com cereja ou se vai ser com pêssego aqui eu já estou finalizando a nossa torta de bolacha eu acabei fazendo ela com a cereja mesmo e deu três camadas ficou bem altinha ó deixa eu erguer aqui ó tudo isso aqui e agora ela vai para a geladeira porque ela fica boa bem geladinha e espero que todo mundo aprove vamos ver cobrou um pouco de creme aqui que eu fiz bastante fiz com um potão de doce de leite mas você nem vai achar nada ruim isso eu gosto dos meus ingredientes é aqui já está saindo a carninha aqui a batata para maionese e aí vou fazer uma beterraba arroz e um fricassê porque a gente é entre quatro e eu acho que uma lasanha eu gosto de fazer comida para oito ah eu gosto de cozinhar eu tenho um fogão com quatro bocas aqui deixa eu ser feliz né segunda etapa segunda não quarta etapa pronta já quase pronta a lasanha a maionese já está pronta a beterraba já está pronta agora só falta o fricassê a gente se empolgou na conversa ontem né ela nem gravou a gente é ai estava tão bom que quando a Sandra e o Pato chegaram a gente já começou né conversar e tantas coisas para falar a gente acabou não mostrando a janta mas porque curtiu demais o momento foi muito legal ficamos devendo imagens da janta e agora a gente saiu ventinho aqui a gente vai sair para fazer uma caminhada com o Gulliver para brincar com ele nas dunas que é onde ele brincou muitas vezes então vamos ver se a gente vai até lá aqui tem uma diferença bem significativa essa estrada ela não tinha há dois anos atrás e se criou uma estrada que cruza de um lado para o outro ali o pessoal comentou conosco que já esse espaço aqui é um espaço loteado então vão ter terrenos divisão de terrenos aqui em cima meu bem ai está se virando para encher um mato e eu estava falando para o Civo agora vai ficar bem mais fácil de subir porque quando a gente subiu para ver o pôr do sol e tudo mais essa parte onde tem a ruazinha era morro assim aquela areia fofa foi muito difícil de subir a gente chegou lá em cima acabado de cansado e uma coisa que não dá mais para fazer aqui agora que tem a estrada é descer de boia quem nos acompanhava deve lembrar que num dos dias de neve a gente desceu com uma boia com uma boia gigante entre nós estava nós quatro né uma câmera de pneu de trator isso aí o pessoal nos chamou a gente subiu e desceu com a boia na neve então foi uma experiência muito legal que agora tendo a estrada não dá vão ter que achar outro ponto para fazer isso foi uma experiência muito bacana foi muito legal desce eu fico esperando esse vaneiro atirar uma pedra que é melhor essa é pai desce como gastar a energia de um cachorro essa areia fofa aí e ele adora às vezes ele cava uns buracos gigantes vamos ver se ele vai cavar algum mudou ai que cachorro mais lindo tá aqui a lasanha de ontem que a gente não mostrou sobrou fricassê ainda que eu acho que ainda vamos ter janta e ai ó lasainha bolonhesa maionese caseira e uma beterraba agridoce e é muito bom quando a gente cozinha e sobra para outro dia que daí não precisa cozinhar de novo já tá tudo no esquema voltamos para todos os detalhes né inclusive subir aqui trazer a roupa para lavar tá conferindo os bolsos né porque o excelentíssimo marido adora esquecer coisas no bolso então para evitar eu dou uma conferida sempre te virou mania aquele papel é um papel dinheiro ele nunca esquece mas papel ele é campeão você nunca tem né nunca se tivesse esqueciam sim ai então vamos ai fazendo tudo a gente ta aproveitando muito ficar nas cabanas a gente nem saiu muito daqui para passear nada porque a gente ta aproveitando também esse tempo para lavar roupa deixar tudo organizado descansar bastante a gente ta curtindo mesmo ficar nas cabanas botar o trabalho em dia também botar o trabalho em dia também hoje não rendeu né hoje não enfim meu amor amanheceu inspirado para o café inspirado para o café foi um cafezinho hoje mais um pouquinho mais elaborado né pãozinho um avocado um ovinho com a gema mole isso é uma reprodução de uma comemoração né ah sim a gente comeu um pão assim no dia do meu aniversário lá em São Martins numa padaria e ai a gente fez só lá não tinha queijo viu só que ta melhor né ah que tão aqui a nossa roupa já secando Gulliver levantou de uma cama e veio para outra né preguiça meu e o dia ta bonito pra caramba vou mostrar para vocês ontem deu um pouquinho de chuva aqui mas hoje nasceu um dia lindo 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 tá um pouquinho mais frio mas é isso ai o dia ta relindo como falam aqui vou mostrar para vocês essa é a vista que a gente tem aqui da cabana aqui tem a rede ó ta o lago argentino e o dia ta assim o que que você ta esperando ai Gulliver? olha ai ó olha só o que o Gulliver vai ganhar hoje o café da manhã do Gulliver vai ser um café da manhã mais raiz hein garoto ele adora galera ai a gente compra os ossos assim ai cozinha para não ficar né tão engraxado o Silvio tira o excesso de gordura e isso é bom porque ajuda a limpar os dentes e tudo mais e o Gulliver super adora agora ele fica entertido uma hora mais ou menos e olhem o estado que ta essa Kombi a gente só tirou as coisas lá do aéreo para pegar algumas coisas que a gente precisava e como ia deixar tudo fora ia tirar tudo para fora e ficou tudo assim então bora que tem bastante serviço olha quem chegou galera a Pandi tava esperando e aí bom meu povo esse vídeo como vocês viram teve muitas surpresas e uma delas é os nossos vizinhos pela alegria de vocês estão de volta então daqui para frente vai ter muita coisa que a gente vai viver com eles com a Sandra, com o Pato aqui em Calapato com outros amigos que estão aqui também esse vídeo vai ficando por aqui a gente ta muito feliz e o próximo vídeo a gente espera todo mundo ai e aí e aí e aí